Bom dia e bem-vindos a mais um Falar Direto, o programa de advocacia do Jornal Económico, com transmissão em direto na JETV, a nossa plataforma multimédia, através do site e das redes sociais do Jornal Económico. Os nossos convidados deste programa são o João Osório de Castro e António Cid, sócios do escritório português da Everset Sutterland, a antiga FCB, se é assim que eu posso identificar, se não estou aqui a conhecer nenhum erro. E o tema da nossa conversa de hoje são sócios da área de M&A, portanto fusões e aquisições, e o tema da nossa conversa de hoje vai ser precisamente sobre a importância que o M&A tem para a competitividade da economia portuguesa. Este episódio do Falar Direto é um episódio especial sobre a M&A e que coincide também com a realização do nosso pequeno almoço mensal, precisamente sobre este tema das fusões e aquisições e do papel que a consolidação tem para o aumento da competitividade da nossa economia. Começo por si, João. Porquê é que em Portugal nós não temos empresas de maior dimensão? Porquê é que somos um país de micro e PMEs, na sua opinião? Eu acho que é, de facto, um problema que temos. Portugal é um país que eu diria-se que há 90% das empresas são microempresas, são empresas familiares, muito pequeninas, o pequeno café, o pequeno restaurante. E muitas servem para criar emprego ao seu promotor. Exatamente, no fundo são empresas de autoemprego, não são muito mais do que isso, sem grandes ambições de crescimento, sem grandes novidades de negócio. E, ao mesmo tempo, parece-me que temos, se calhar, uma cultura de privilegiar este ambiente de microempresa, de pequeno empresário, que não cresce muito. É quase como se ser bocadina que é bom. Exatamente. E há muito aquela ideia de, e agora fala-se, agora estamos em, tivemos uma campanha eleitoral em que muitos partidos falam de tributar lucros excessivos, não é? E, portanto, há esta ideia, o que é que é um lucro excessivo? Desde quando é que um lucro é excessivo? Se é um lucro bom, ainda bem, o Estado ganha mais, cobra mais impostos. Mas, em Portugal, até há empresas que quase têm vergonha de apresentar... Exatamente, exatamente. E faz muita confusão. Apresenta uma sexta-feira à noite, perto da meia-noite, por causa disso. É verdade. E faz muita confusão este espírito, de facto, porque parece que o que é bom é ser pequenino, o que é bom é não crescer muito, é não... Isso é mau, porque empresas de maior dimensão têm mais competitividade, ou seja, são mais capazes, portanto, a nível internacional de ir lá para fora e pagam melhores salários. Obviamente, obviamente. António, concorda com esta análise do João? Concordo. Tivemos ontem eleições e o panorama político também é favorável a este enquadramento. As sinergias de uma empresa maior são evidentes, a capacidade de expansão também, e com sinergias, com capacidade de expansão, vem crescimento, vem mais rendimento, vem mais riqueza. E, portanto, tudo o que seja a cometer este crescimento, a umas oportunidades muito escassas e reduzidas, em termos do nosso panorama nacional, são detrimentais para a nossa economia. E isso é, para mim, o que é mais evidente. E acha que é um problema de incentivos, ou da falta deles? Sem dúvida, ou seja, sim, pode haver uma questão base cultural já relativamente enraizada, em que, como se falava ainda agora, do autoemprego e da satisfação de conseguir chegar ao fim do mês e, eventualmente, desempregar um filho, uma filha, ou a mulher, ou o marido. Ou a mulher, ou a mulher. Sim, mas dentro da dimensão, chamamos de família nuclear. Familiar e mesmo família nuclear. Ou seja, no fundo, não são empresas no sentido de projetos que vão crescer e que vão internacionalizar, são pequenas unidades. É um mini fundo. Totalmente. E associados, portanto, acho que pode haver essa vertente cultural, social, associado, sim, a uma desvontade política, se se pode assim dizer, não recente, já bastante consolidada e que, portanto, torna aqueles que furam um bocadinho esta matriz socioculturada e este panorama político a excepcionais e acabam por ser quase desconhecidos, não é? Se tivéssemos agora aqui mais tempo de videocast, conseguiríamos elencar com relativa facilidade, sem esquecer, espero eu, alguém muito importante, aqueles que fizeram essa transição. Há várias empresas bastante conhecidas. Temos a Jornal Martins. Um ótimo exemplo. Há poucas décadas tinha pouco mais de dois ou três supermercados e hoje em dia é um gigante. Temos a Barbosa e a Almeida, por exemplo, a Beavida, ou seja, a Sonai, claro. Players nacionais e já com preponderância internacional em mais que uma cidade. Nesses casos, o que é que explica esse crescimento? O que é que eles fizeram de certo e o que outros não vão fazer? Na vossa opinião, se é que se não é para os dois. Eu creio que há muito uma profissionalização da gestão. Nas segundas e terceiras gerações familiares, uma grande vontade de crescer, de diversificar e de trazer quem saiba, de facto, também gerir muitas vezes, porque é preciso trazer os melhores técnicos. E fizer também uma política de aquisições muito agressiva. Uma política de aquisições muito agressiva. Nós vemos, e vemos hoje em dia, vários destes exemplos que falou, adquirir ativos lá fora. Vimos há umas semanas a Sonai com um investimento muito relevante lá fora. Recebemos a semana passada a notícia também da Bondalti, que vai comprar uma empresa em Espanha, com um ótimo investimento, e criar um grupo, de facto, com relevância ibérica e europeia. E, de facto, acho que tem muito a ver com a profissionalização e com o saber passar de geração em geração esta ideia de que é preciso não só manter os grupos, mas como continuar os investimentos e crescer o mais possível. João, António, o João estava a me ensinar com este aspecto da segunda e da terceira geração. É mais difícil do que quando estamos a falar do fundador? Sem dúvida. E num duplo sentido. Questões emocionais da própria pessoa? O próprio fundador fazer essa passagem do legado, por um lado, e depois também os que lhe sucedem sentirem o peso do legado e saber dar continuidade e, sobretudo, expansão. Temos essa dificuldade, mas, como o João dizia bem, muitas empresas, sobretudo aquelas que têm tido sucesso, profissionalizaram a sua gestão. E isto é uma dicotomia, para mim, interessante, que é, querendo, até não mais do que preservar, consolidar-se mais do que isso, crescer, desprenderam-se um pouco do conceito exclusivo de legado familiar e abriram capital e gestão a terceiros. Porque este é um movimento importante, abrir a gestão, profissionalizar os seus e ir à procura de bons profissionais para carregar valores. E há questões difíceis, às vezes, de gerir aquilo familiar. É difícil, ou seja, implica alguma maturidade também por parte de quem toma essas decisões. E, às vezes, os fundadores das empresas nem sempre estão preparados para isso. Sem dúvida. É mais fácil do que quando é a segunda geração, ou a terceira. Claro. Mas por isso é que nem todos têm sucesso, não é? Estamos aqui a tentar identificar fatores de sucesso e causas de insucesso. E, portanto, parece-me que esse relativo desprendimento, essa ideia de que sozinhos não chegamos lá, seja porque precisamos de capital, seja porque precisamos de fator humano, é importante e permite crescer a quem ir além de fronteiras. Mas que isso tem feito diferente. Eu penso que não perca esse seu raciocínio. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de poucos minutos. Bom dia, bem-vindos ao Falar Direito. Esta semana, com um programa especial sobre o papel que o M&A tem na competitividade da economia portuguesa, com dois sócios da Everset Sutter Lane, João Osório de Castro e António C. António, estávamos a falar há pouco dos riscos, das dificuldades que há, às vezes, no processo de crescimento das empresas, e algumas dessas empresas que nós mencionamos há pouco fizeram algumas apostas bastante arriscadas no estrangeiro ao longo das últimas décadas. Algumas, o caso de José Anto Martins, que é conhecido, é o caso principalmente no Brasil, que foi particularmente arriscado na altura, poderia ter corrido bem pior. Acha que existe massa crítica na banca portuguesa, na indústria dos assessores jurídicos e financeiros, para apoiar as empresas portuguesas, neste momento, na internacionalização, em alguns mercados mais arriscados? Bem, aqui é difícil perguntar a um advogado que integra um escritório internacional se os seus portadores de serviços nacionais são suficientes para a expansão, porque o nosso movimento natural, numa expansão de um cliente nacional, para mercados estrangeiros é, obviamente, trabalharmos em conjunto com os nossos colegas das jurisdições de destino, porque associamos este nosso alcance global a um conhecimento e experiência locais. Portanto, somos parciais a dizer... Bem, a nossa posição é parciada. Agora, na generalidade, o que eu acho que pode acontecer é que os negócios que sejam interessantes terão sempre interessados, passa a redundância. Ou seja, os nossos profissionais, em Portugal, se for um negócio interessante, haverá sempre capacidade. e, portanto, vão tentar acompanhar. O exemplo do Brasil não terá sido... Por isso, são conjunturas e há aquela máxima... É um bocado de imersão diferente. E há a máxima... Se a primeira não conseguiste, depois tenta outra vez e vai tentando. E só aqueles que forem tentando é que vão ser bem-sucedidos, porque se não tentarem, nunca saírem da praia do Restelo, nunca vão chegar. Específicos. Cada mercado tem cuidados específicos de ter em conta riscos específicos, que têm que ser analisados. Sim, claro. Não é a mesma coisa investir no Brasil ou investir em Angola, por exemplo. Um de todo. Radicalmente diferente. Cada um saberá os mercados por onde faz sentido expandir. E, mesmo assim, poderão ter experiências menos bem-sucedidas. Na América dita latina, o grupo Jorim Martins, que o Filipe há pouco usou como exemplo, tem uma experiência na Colômbia, tem outra experiência no Brasil. Exato, sim, sim. E, portanto, lá está. Foi à procura de mercados. E com um sucesso nons, menos sucesso noutros, por assim dizer. Mas foi. E, portanto, usando esse exemplo que estava a dizer há pouco, saiu das praias do Restelo e foi mar adentro. Que o caso chegou bem à Colômbia, não chegou tão bem ao Brasil, mas foi. E vai indo. E cresceu. E para a Polónia também. E para outros países. Exatamente. João, mas para fazer uma estratégia de crescimento, é preciso capital. Portugal tem capital para isto, neste momento? Se tem, enfim, sobre os níveis de capital, algum tem, não é? Se a suficiência será outra questão. Eu parece-me que tem, pelo menos, programas. O Banco Português de Fomento tem um programa específico para isso, o Consolidar. Consolidar. Temos, começamos a ter alguma massa crítica, de facto, em fundos de private equity, e com capacidade de investimento e de análise. Agora, haverá, acredito eu, algum capital para investir, pelo menos nesta fase. É preciso que surjam as oportunidades. E é preciso que haja empresas com a dimensão certa também. É preciso que haja empresas com a dimensão certa. É preciso ter um bom ambiente também político, que promova muito o crescimento das empresas. Enfim, há todo um conjunto de fatores a trabalhar para que... E achas que o fato, por exemplo, mencionou o Consolidar, há uma questão jurídica, por assim dizer, que é que as verbas públicas não podem ser usadas para aquisição propriamente dita. Isso é um obstáculo? Não, não me parece que seja, porque é uma condição específica do Consolidar, mas implica, no fundo, que as empresas tenham que ir procurar outros parceiros. Nós já falámos um bocadinho sobre essa questão. É preciso é que as empresas estejam dispostas, de facto... A que tenham para um lado a banca tradicional e para o outro lado os private equity. Exatamente. E a procurar esses parceiros e a dispor de alguma autonomia de gestão, se calhar, para passar a viver com mais alguém dentro de casa. E olhando precisamente para esse tema da gestão, quando um private equity compra uma empresa portuguesa, o tema da gestão, ou seja, quem é que gera a empresa e o papel que esses fundos, têm no capital, no bordo. São temas, ou o private equity pode entrar e deixar a gestão na mão do fundador. Isso depende muito da política do private equity em causa, mas normalmente querem sempre ter asseguradas algumas questões sobre a gestão. obviamente que também normalmente querem assegurar que os fundadores das empresas, ou quem estava já na gestão da empresa, que continuam, porque tem de facto um know-how e tem um apor que o private equity à partida também não tem. Portanto, há uma complementariedade muito grande. Mas o natural é que os fundos procurem ter matérias em que... É que têm de ser ouvidos e têm de ter conhecimento do que está a acontecer. Exatamente. Controlar. António, e o tema político? É um tema neste momento, ou seja, Portugal temos eleições, há aqui ainda uma incerteza de como é que vai ser o futuro. Como é que um fundo internacional, por exemplo, olha para Portugal neste momento? O fundo internacional, acho eu que olho para Portugal neste momento, com expectativa. Porque temos expectativa política de resultado das eleições e de como é que vai ser o resto do ano de 2024, como é que vai ser, sobretudo, o segundo semestre, porque ainda estamos a viver em Emmanuel. E é o tema da taxa de juros também? Do ano passado, exatamente. Esta perspectiva de descida da taxa de juros tem impacto a vários níveis, porque tem um impacto na dívida das empresas, porque vai abaixar o seu peso no balanço. Permite também, aquilo que compra, financiar-se mais barato e com isso aumentar a rentabilidade do seu investimento. Continua ainda assim a haver, mas isso já apartados das taxas de juros, uma diferença de percepção de valor, a eterna questão. E isso nas empresas familiares que já falámos hoje, eu acho que se exacerba, a percepção de valor de quem compra e de quem vende, há muitas vezes um desencontro. Temos encontrado mecanismos de, de alguma forma, mitigar esta diferença de percepção de valor, projetando para o futuro a possibilidade de haver alguma libertação para quem vende em função dos resultados que se eventualmente venham a verificar. mas eu acho que olham com o voto... O voto me partilha-se o risco, de certa forma. Sem dúvida. E permite fazer muito mais negócios, porque baixando o valor de entrada, com estes dois níveis, de baixa taxa de juros, e ainda assim a redução do valor para mais próximo daquilo que o comparador de perspectiva ser o valor mais justo permite haver negócio. Mas a questão política está no horizonte, não só nacional, mas também internacional. Não nos esqueçamos que é ano de eleições nos Estados Unidos e, quer queiramos, quer não, não deixam de marcar o passo na economia global e, muito mais, na economia ocidental. E, com muita certeza, também geopolítica, a guerra na Ucrânia, a guerra no Rio-Oriente, estes relativos problemas que temos tido na passagem para o Mar Vermelho, que também tem tido impacto já na continuidade, na cadeia de abastecimento. E a esse nível, há cada vez mais a tendência para o near-shoring, para termos cadeias mais puxas. Near-shoring, integrações verticais em função desse near-shoring e, portanto, há operações de M&A que não fariam sentido antes numa economia tão global e em que era possível ter acesso a tudo que eram fornecimentos. Por exemplo, refletes a empresas industriais portuguesas que podem ser interessantes por exemplo para grupos europeus? Sem dúvida. Não só nessa lógica de near-shoring, integração vertical, mas também, e porque temos aí temos um quadro político que tem sido interessante em favorecer empresas verdes. E cada vez mais reguladores, outros stakeholders, financiadores, etc., exigem esse aspecto verde. Portanto, agregar esse valor verde das empresas portuguesas a outros que não sejam tão verdes... Isso tem condutações desportivas e clubísticas, claro. Nenhumas. E verde não no sentido de maduro que ainda está em ramp-up. Não, não. Verde ambiental. Verde de sustentabilidade. E aí a sustentabilidade não é só ambiental, é também o tema social e o governance. O governance aí também torna-se mais importante no atual contexto. Torna-se muito, muito importante. E então, nas empresas portuguesas a questão de governance é chave. Então, nas empresas familiares, que como sabemos é a composição da generalidade do tecido empresarial, já não... Já não... Já não... nada daquelas microempresas do autoemprego. As empresas de média dimensão portuguesas são tendencialmente familiares. E a questão de governance aí... E a questão de sucessão também envolvida... Tudo isso tem que ser planeado e não tratado em sede direto de sucessões. Então, vamos só fazer um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de poucos segundos. Bom dia, bem-vindos ao Falar Direto, do nosso programa de advocacia do Jornal Económico. Esta semana, há conversa com o João Osório de Castro e António Cid, sócios da Everset Sutterland, antiga FCB. Aliás, é um tema que também vamos falar, que é a próxima... Vocês protagonizaram um movimento da Manei também no vosso setor. Mas já vamos lá. Estávamos a falar das questões de governance e de processo de sucessão. Que conselho, esta questão é para os dois, é que enquanto juristas, enquanto advogados, dão a um fundador de uma empresa que tenha crescido muito, que esteja agora naquela fase em que começa a pensar na sucessão e que também pode ter a oportunidade de deixar entrar um parceiro, um novo acionista num processo de consolidação na sua empresa. Conselho é que dão a um empresário nessa situação neste momento. O João. Eu começaria por dizer, por preocupar-se muito com a regulação das relações entre os seus sucessores e futuros acionistas e a forma como estarão abertos ao investimento de fora por terceiros, à forma como deverão também considerar a própria profissionalização dos membros da família que trabalhem na empresa. E definir bem as condições em que eles podem trabalhar na empresa. Exatamente. É um aspecto muito importante porque qualquer empresa para crescer não pode ou tem que deixar de ser vista um bocadinho como empresa da família. A empresa da família no fundo é aquela coisinha onde quem emprega a família e os amigos tem que passar a haver uma separação maior. Acho que isso deve ser uma grande preocupação e portanto preparar de facto um núcleo da família bastante bem nas suas relações diria que é absolutamente fundamental. Até porque depois quando entram novos investidores se gerir as relações familiares é complicado com a entrada de novos investidores sejam fundos sejam outras famílias que nesse caso será pior mas então aí o nível de problema aumenta exponencialmente e portanto um bom fundador é alguém que se preocupa muito com a sua sucessão e com a continuidade dos negócios da sua família. Concordo, António. Concordo, é o conselho. Eu acho que tentando resumir o João é bastante mais prosaico do que eu mas tentando resumir eu diria arrumar a casa antes de receber visitas. É uma boa forma direta. E com isto o que é que eu aconselharia a quem fundou ou mesmo já possa ser uma segunda ou terceira geração e que ainda não sentiu a necessidade que apesar de não a sentir ela está lá e que portanto se sente se aconselhe e se prepare para arrumar a casa para poder receber visitas. Sejam outros sócios sejam outros gestores seja financiamento seja o que for. E será importante por exemplo separar aquilo que é o património da família daquilo que é a empresa por exemplo criar um veículo onde a família passa a estar representada por exemplo como fez a Saudai com o Efanor e outros grupos familiares que tornaram grandes grupos. Eu acho que não tem necessariamente ser condição sem a qual não porque também depende muito em que fase está e onde é que depois se almeja chegar se o objetivo é chegar ao patamar chamemos-se assim da Sonai da família Soares dos Santos até nessa hora sim, claro porque a elasticidade do mercado não o permite por uma série de outras vicissitudes também enfim às vezes e nós advogados somos culpados disso tendemos a sobre complicar e portanto é preciso também acertar no nível certo cobram a hora mas a dosagem ou seja a dosagem se transportando isto para termos médicos se quiser a dosagem tem que ser ajustada e portanto não vamos estruturar um grupo familiar com uma determinada dimensão que estruturamos um muito maior o nível de crescimento o fato à medida é o que se recomenda sem dúvida e sempre com bom senso claro e olhando para o mercado quais são aqueles setores onde vem mais interesse e eu agora também buscando o vosso lado internacional a vossa ligação ao escritório internacional onde é que vem mais interesse por parte dos private equity dos fundos internacionais em setores em Portugal o setor tecnológico de inovação este ano e possivelmente durante o próximo teremos uma grande operação em Portugal e portanto o setor das telecomunicações vamos ver como é que como é que se vai movimentar a venda da Altice e que e muitas vezes estas operações depois também têm efeitos numa série de outras empresas do ramo que poderão ter que se readaptar ou procurar novos investimentos portanto diria estes setores inovação e tecnologia telecomunicações o mercado imobiliário e agribusiness também tem importância e a energia também a energia absolutamente a chamada transição energética e temos empresas portuguesas de capital português que têm tido desempenhos muito interessantes ao nível da combinação de energia e tecnologia e que são muito interessantes e têm sido alvo de interesse por parte de estudos estrangeiros em que a inteligência artificial a IA também está a começar a ser utilizada a nível de eficiência energética e a gerar interesse apetite e a IA é um fator quando um investidor escolhe um projeto para investir leva isso como é alguma coisa que pesa na decisão? eu diria que pesa na decisão ou seja os movimentos de consolidação que vemos pesa muito na decisão o ganhar capacidade e massa crítica para os investimentos que vai ser preciso fazer também nessa área nessa área que vão ser robustos exatamente exatamente que é preciso ganhar músculo porque não sabemos exatamente o nível de investimentos sabemos que há uma grande revolução em curso que vai implicar um grande nível de investimento ninguém sabe ainda muito bem em que medida imaginamos que seja enfim se falamos de revolução será eu aqui refiro a IA generativa no fundo que é que está a mudar exatamente e portanto eu acredito que muitos movimentos de consolidação tenham em vista também isto ganhar capacidade para nos adaptarmos a novos tempos exatamente é um fator que pesa sim falando agora do caso concreto do vosso escritório vocês integraram aliás vocês foram integrados num grande grupo internacional deixaram de usar a marca FCB agora no início do ano se não estão em erro certo como é que foi esse processo para quem trabalha no escritório como é que foi a vossa adaptação bom obviamente que tivemos este período de transição de 21 para 23 em que dois anos de adaptação dois anos de maio de Evershed Sutherland FCB a partir de janeiro deste ano apenas Evershed Sutherland e para trás há um legado de mais de 30 anos de FCB obviamente que nesses 30 anos de FCB houve sempre uma tendência internacional do escritório em movimentação internacional e parcerias com escritórios estrangeiros a certa altura começou a afinar-se a parceria com a Evershed em que tanto inbound como outbound tínhamos uma relação preferencial e portanto quando em junho de 21 se formalizou a nossa integração já se conheceu já foi já há tão muito tempo de namoro um namoro muito longo foi um movimento muito natural já conheceu as pessoas do outro lado já trabalhávamos como equipa e portanto por isso é que também fez sentido para ambos essa integração e portanto não foi repentino foi sim catalisador mas é precisamente essa a questão que eu queria colocar é se já tinham essa relação eu sei que há outros escritórios nacionais que têm parcerias idênticas com e se já tinham essa relação e passaram para a seguinte é porque sentiram que fazia sentido de parte da Bachelet de Santo Alain de estar cá diretamente no nosso mercado é algo que vai continuar a acontecer no mercado português na vossa opinião ou de facto foi eu olho também com o caso da Pérez Lorca também tivemos a Pérez Lorca em Portugal ou vêm mais escritórios internacionais a fazerem o mesmo? Eu acredito que mais escritórios que querem fazer o mesmo e acho que é um movimento que poderá fazer sentido para muitos escritórios portugueses nós temos uma relação muito privilegiada também com a África e isto acontece com vários escritórios portugueses isso é uma oportunidade para quem quer entrar e portanto este triângulo Lisboa Luanda Maputo é muitas vezes muito interessante para sociedades internacionais e várias sociedades portuguesas também podem proporcionar aquilo que a FCB proporciona também à Evershed e por outro lado eu acho que parece-me que para nós além de nos trazer uma marca forte com uma grande presença no mercado a Evershed tem uma presença a nível mundial muito boa e a nível europeu está presente em praticamente todos os países e nós temos notado desconfiávamos que assim seria mas temos notado esta grande vantagem de o facto de trabalharmos com o escritório com esta presença permite-nos também dar um apoio muito maior aos nossos clientes em questões de internacionalização ou seja, vantagens para os dois lados para eles que entraram e para vocês que passaram a estar dentro e sobretudo para os nossos clientes isto que o João dizia é muito importante pegando naquilo que o Filipe dizia mas qual é a diferença de quem tinha sociedades advogados com quem já trabalhava e tinha relação na percepção do cliente é completamente diferente porque nós estando integrados na Evershed somos um só e o cliente tem uma porta de entrada que permite depois ter acompanhamento jurídico no caso que estávamos a falar agora na Europa continental quase toda para não falar do Reino Unido onde a presença então aí é avassaladora e para um cliente isto tem um valor imensurável e não é perceptível se nós somos uma sociedade de advogados portuguesa com uma marca portuguesa e que podemos sempre em apresentação dizer que temos boas relações com escritórios por essa Europa fora por isso é diferente porque neste caso passa a ser é a mesma coisa somos o mesmo escritório somos o mesmo escritório e portanto o cliente entra em Lisboa e sabe que pode ser acompanhado no mundo inteiro tal como o cliente que entra em Londres sabe que pode ser acompanhado em Lisboa e isto é o tal o inbound e o outbound que é benéfico provavelmente para nós advogados portugueses para os nossos colegas de outros países mas fundamentalmente para os clientes de qualquer um dos nossos escritórios quais foram os grandes desafios a nível da equipa da gestão da equipa a nível da esses processos nunca são fáceis ainda por cima na vossa área é uma área que acerta no talento e nas relações para dizer bem certo e é uma área tradicionalmente avessa à mudança não é? exatamente as pessoas em geral são avessas à mudança e os advogados são ainda mais avessas à mudança eu diria mas eu acho que temos tido uma ótima experiência para lhe ser franco e era o que dizíamos há pouco esta mudança foi muito natural porque já havia algum nível de integração já nos conhecíamos bem já trabalhávamos em conjunto e portanto tem sido o António também pode falar da experiência dele mas eu tenho visto como uma uma coisa muito natural de facto a Everset traz-nos alguns benefícios obviamente organizacionais ao nível de marketing até de progressão internacional de questões de ESG de adaptação de IA e questões tecnológicas traz-nos muito estes benefícios porque obviamente é uma grande marca e está a investir muito também em tudo isto mas não não tenho notado grandes dificuldades para ser sincero e o facto de se conhecerem ou terem essa experiência em conjunto ajuda sem dúvida António e João agradeço muito a vossa participação neste programa e a vossa tentativa de me terminar nós que agradecemos o convite e muito obrigado e muito obrigado também aos nossos telespectadores que nos acompanham através das nossas plataformas digitais vamos continuar a acompanhar o setor com muita atenção e também toda a atualidade em www.genoleclamico.pt até lá uma boa semana e aí Legenda Adriana Zanotto